Vlatson colocou, boa tarde prof. Piscine, eu estava observando nesses dias, hoje a tecnologia, a mesma proporção que ela ajuda, ela atrapalha. Portanto, como fazer essa administração para ser benéfica nos estudos? Como administrar a tecnologia para você conseguir dar conta de estudar e ao mesmo tempo usar a tecnologia? Primeira coisa é reconhecendo qual tipo de estudante que você é. Acabei de falar sobre isso, né? É o básico. Você tem que saber o que prende você e o que não prende. Entende? Tem gente que fala assim, ah não, professor Piscine, mas sabe o que é? Eu gosto muito de usar as redes sociais. Eu gosto muito de usar as redes sociais e aí eu fico viciado, eu não saio mais das redes sociais. Então você já identifica que você é um tipo de estudante que talvez não seja bom ter uma rede social. Eu sou assim. Eu não tenho redes sociais, eu já falei várias vezes isso aqui. Por que eu não tenho redes sociais instaladas nos meus celulares? Por que, no meu celular, no caso só tem um, né? Porque eu fico horas. Entendeu? Eu fico horas ali. Por isso. Eu reconheço isso em mim. Eu sei que eu sou fácil pra ficar ali preso. Entendeu? Eu sou fácil pra ficar ali. Fico vendo o poste de uma coisa, vai ver outra coisa, vai ver outra coisa. E, pessoal, de verdade, assim, eu já me enganei dessa forma, tá? Ah não, mas eu vejo coisas que são culturais, que são inteligentes. De verdade, cara, não importa isso. Pouco importa isso, de verdade. A única coisa que você tá fazendo é dando os seus dados pras redes sociais e não tá mudando muita coisa. Isso quando eu falo dessas redes sociais rápidas. Que são redes sociais rápidas, né? Algumas com vídeos curtos, de imagem, com vídeos curtos, com sentidos de história. Mídias sociais, por exemplo, igual essa que eu tô aqui, que acaba que o YouTube é uma plataforma barra rede social. Aqui é diferente, por quê? Porque aqui nós temos longos, assim, tem cursos aqui. Então você pode falar, pô, eu acesso um curso aqui do YouTube, direto. E aí o que que acontece? Você tem que ver qual que é o seu perfil de usuário aqui da plataforma YouTube. Como que você usa o YouTube pra estudar? Entendeu? Porque assim, o que que o YouTube quer de você? Isso aqui eu deixo muito claro, tá? O YouTube quer que você fique no YouTube. Acho que isso é... Claro, acho que não tem problema eu falar isso aqui no YouTube. Acho que isso é óbvio. Ele quer que você fique aqui, ele quer que você assista, ele quer que você fique na plataforma. Pra ver as propagandas e tudo que é a forma do YouTube se manter. Como plataforma do Google. As publicidades. Então você tem que reconhecer que tipo de pessoa que você é usando essa rede social. Você é aquele tipo de pessoa que não vê o vídeo e vai direto pros comentários? Ou enquanto passa o vídeo e tá nos comentários? Isso não é estudar. De verdade. Não é estudar. Isso é... A informação tá entrando e você tá lendo outra coisa. Então você tá perdendo informações ali. Falta de atenção. Atrapalha a sua memorização. Prejudica o seu aprendizado. Já falamos disso algumas vezes. Ah, eu fico vendo os videozinhos do canto e de repente eu tô vendo uma aula aqui do professor Piscini. O curso de mapas mentais grátis dele. Mas apareceu ali no canto que saiu a nova música do Funk Pancadão. E você clica ali na nova música do Funk Pancadão. Pum. Você saiu da minha aula. Você entende? Você acabou de sair. Então você tem que reconhecer o tipo de usuário que você é e aprender a proteger você de si mesmo. Não sei se ficou claro isso que eu disse. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo pra vocês. Eu uso o meu YouTube no celular e no computador. O do celular eu já tirei o aplicativo. Eu tive que colocar o aplicativo de novo. Por caso que eu tava tendo uns problemas de login. Então toda hora eu pedia. Não sei o que que é isso. Enfim. Eu só sei que agora eu tô com o aplicativo. Mas antes eu não tinha o aplicativo no celular do YouTube. Eu preferia usar ele na web. Por quê? Num navegador. Por que isso? Porque evitava de eu usar. Outra coisa. Por exemplo, no meu computador. Eu uso um aplicativo que ele não aparece a página inicial. Então o meu YouTube não aparece a página inicial. Ela é preta. É que eu não consigo colocar aqui. É porque o meu tema aqui é escuro. Então quando aparece a página inicial lá. Sabe onde tem um monte de vídeo no YouTube? O meu não tem nada. O meu é tudo preto. Tudo escuro. Por quê? Porque eu coloquei um aplicativo no meu Chrome. Que bloqueia a página inicial. Outra coisa que eu tirei do meu YouTube. Eu tirei pra ver os comentários. Eu não vejo os comentários também. Eu tenho essa mania de ficar vendo comentário. Então assim. Eu tirei os comentários. Então não tem mais os comentários embaixo dos vídeos. Outra coisa que eu tirei do meu YouTube. São os vídeos de indicação da lateral. Então eu não tenho mais aqueles vídeos de indicação da lateral. Porque esse aplicativo remove. Ele dá opções pra você remover ou colocar. Eu não vou falar o nome do aplicativo aqui. Tá pessoal? Procurem depois no Chrome. Eu não vou falar o nome do aplicativo. Depois procurem no Chrome. Talvez eu deixe nos comentários o nome dele. Mas assim eu não vou pôr. Vocês procurem. Não vou pôr não. E aí o que acontece? Eu uso esse aplicativo pra quê? Pra impedir ele. Pra impedir de eu ficar preso na própria plataforma. Por que eu não tenho as redes sociais instaladas no meu celular? Pra não ficar vendo. Entendeu? Por que que, por exemplo, agora eu bloqueio algumas coisas sabendo de como eu sou? E por que que isso é importante? Porque aí vai liberando a minha mente pra fazer outras coisas. O que eu devo fazer de fato. Tem muita gente que fala o seguinte, pessoal. Boa tarde, pessoal. Que chegou aqui a Cleide, Francisca e a Edneide. O que que acontece? Tem muita gente que confunde as coisas. Assim, elas falam... Ah, mas eu tenho que ter autocontrole. Tudo bem. Eu acho que você tem que ter autocontrole, sim. Mas, sabe... Eu não sei qual que é a visão que as pessoas têm de autocontrole. Por exemplo, se eu sou uma pessoa viciada em comer bolinhos de chocolate. Eu sou viciado. Eu já tô com diabetes. Nível 10. Não existe, tá, pessoal? Tô exagerando. Eu já tô com diabetes e eu sou viciado em comer bolinhos de chocolate. Por que raios eu deixaria na minha mesa uma bancada com 10 bolinhos de chocolate? O que que é isso? É tortura? Eu ia olhar os bolinhos de chocolate e falar, não posso comer. E ia ficar me torturando? Isso é tortura. Entende? Então, quando você exclui a sua rede social do celular. Quando você exclui a sua conta, se for o caso. Quando você coloca bloqueadores. Tem gente que fala, mas você não tem autocontrole. Não, não tenho. Eu vou ficar me torturando. Porque eu vou ver uma coisa que eu quero fazer. E eu não posso fazer. E aí eu fico, ah, meu Deus, eu não posso acessar a rede social. Ah, mas eu tô aqui. Pra que isso? Pra que isso? Se eu simplesmente só posso esconder. Imagina o seguinte. Se eu não posso comer bolinho de chocolate. Eu não tenho bolinho de chocolate na minha casa. Vai vir a vontade de comer o bolinho de chocolate. Mas eu vou lembrar. Pô, não tem bolinho de chocolate agora. Então eu vou comer uma banana maçã. Eu vou comer uma banana prata. Porque é o que tem na minha casa agora. Banana prata. Entende? Ou seja, eu tenho a clara noção do meu desejo. Eu tenho a clara noção de que ele está ali. Mas eu também não tô criando na minha casa um monte de armadilha pra que eu possa cair naquilo. A mesma coisa com a questão dos estudos. Você tem que saber quais são as tecnologias e quais são as coisas que você pode utilizar. E quais você não pode. E se alguém falar alguma coisa pra você. E eu acho engraçado isso, cara. Eu não sei por que as pessoas fazem isso. Ah, eu não tenho mais rede social. Por exemplo, você excluiu sua rede social. Alguma coisa lá. Instagram. Você excluiu alguma coisa. Ai, por que você fez isso? Você é exagerado, né? Mas que raiva. É a minha rede social. É o meu perfil. Se eu quiser excluir, eu excluo. Se eu não quiser estar lá, eu não estarei lá. Inclusive, eu tenho que até fazer um texto. Eu tô lendo um livro. Já falei pra vocês, né? Do A Word Without Email. Do Carl Newport. Eu já trabalhei com os temas do Carl Newport. Minimalismo digital. Trabalho focado no Piscinecast. E o que eu quero fazer? Eu vou pegar e vou escrever um texto sobre a dificuldade que você tem de excluir uma conta. Pessoal, hoje em dia tá difícil de você excluir... Muitos de vocês, sejam sinceros comigo. Sejam sinceros comigo. Hoje. Hoje. Sem mentira, tá, pessoal? Sejam sinceros. Hoje. Quem pode excluir o WhatsApp do celular sem problema algum? Sem problema no trabalho. Sem encheção de saco. Sem nada. Tudo bem. Se alguém vai colocar aqui, eu não tenho. Tudo bem. Se você já não tem, não importa. Mas quem tem o WhatsApp hoje? Quem pode excluir o WhatsApp sem dar nenhum tipo de problema? Sem ninguém mandar uma mensagem assim do tipo... Ô! Você saiu do WhatsApp? Sem receber uma mensagem desse tipo. Só sair e ficar em paz. Quem pode fazer isso hoje em dia? Quem pode sair de algumas redes sociais sem problema? Sem problema nenhum. Só sumir. Pá! Não tô mais aqui. Entendeu? Não tô mais aqui. Você entende? Nós estamos presos. É meio louco isso aqui, pessoal. Eu não quero... Não quero que eu fique... Não quero que a gente vá pra um lado aqui que fica assim... Teorias malucas do professor Piscini. Não é isso, tá? Não vamos pra esse lado aqui. É só uma reflexão. Não dá. E quando eu falo estamos presos, é verdade. Estamos presos. Tudo bem. Alguém pode falar, igual a Isabela colocou que não tem como, mas ela pode falar, professor, não tem como, mas de verdade, eu curto. Eu gosto. Eu tô numa boa. Beleza. Mas a verdade seja dita. A hora que a gente olhar e falar assim, eu não quero mais e vou sair, entendeu? Aí que vem a coisa. É aí que pega a coisa. A Ana colocou, ficaremos incomunicáveis. Será que ficaremos incomunicáveis? Será que ficaremos incomunicáveis? Pessoal, olha só. Eu vou ser muito sincero com vocês aqui. Não, daqui a pouco eu comento isso, porque senão fica um assunto em cima do outro assunto. Vamos agora, só pra finalizar esse ponto aqui, saiba, pra gente finalizar, saiba quais são as tecnologias que você pode utilizar. Saiba. Saiba qual que é o seu limite. Entenda o seu limite e não tem problema nenhum de você falar, esse é meu limite. Esse é meu limite. Eu não consigo passar daqui. A tecnologia, a partir desse ponto, ela já me torna um escravo dela. E eu não consigo sair. E aí é o momento de você falar, eu não posso mais ter isso aqui. Eu não posso ter mais essa conta. Eu não posso ter mais isso aqui. Ou eu vou excluir o aplicativo. Ou eu vou bloquear. Ou eu vou usar só no computador. Eu vou usar só isso, isso e isso aqui. Mas saiba reconhecer você e os benefícios que aquela rede oferece pra você. Você tem mais benefícios naquela rede que você tá do que malefícios? Se você falar que sim, então tudo bem. Não tem problema. É você quem decide. É você quem vai ter essa decisão. Tá? Não é eu. Eu nunca vou... Lógico, às vezes a gente comenta aqui. Vocês veem vídeos meus falando sobre como as redes sociais prejudicam os estudos. Isso, de fato, na maioria das pessoas acontecem. Mas eu nunca vou falar pra você o que você deve ou não deve fazer. Isso é uma decisão sua. Completamente sua. Completamente sua. Beleza? Fez sentido isso que eu falei pra vocês? Ficou claro o que eu falei? E a pergunta que fica pra vocês, vocês podem colocar nos comentários, é essa. As redes sociais estão fazendo mais bem ou mal pra você hoje em dia? Elas estão fazendo coisas... Elas estão deixando você melhor ou pior? Elas estão tornando você um estudante melhor ou pior? Essa é a pergunta. Coloca no chat ao vivo, nos comentários depois. Lembrando, pessoal, que já tá por aqui, é muito importante clicar em gostei, compartilhar, se inscrever no canal. Muito importante. E o meu curso Método 5 aqui embaixo. O curso Método 5 aqui embaixo pra você se inscrever. Se quiser ser meu aluno, pra ajudar você a estudar na sua prova, concurso ou faculdade.